Música Fala rapaziada, beleza? Ouve aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo diferente Não é alguma série, não é nada do tipo Que é o que, galerinha? Bom, eu falei no último vídeo de explodir no TNT Que se eu pegasse, mano, 15 mil likes Eu ia fazer o mundo inteiro E pegou seus malditos Então o Luiz fez pra mim, né Luiz? É Ele fez pra mim o mundo inteiro de TNT Tem uma velhinha aqui, olha que bonitinha, Luiz Ah, mano Aí eu vou explodir Então é isso aí, galerinha Se vocês quiserem que eu exploda mais coisas Sei lá, dá uma ideia, Luiz, o que eu posso explodir no Minecraft Fala uma ideia aí Tipo, explodindo quantas? 10 bilhões Mas 10 bilhões? Deve ter 10 bilhões aqui Deve ter mais Deve ter bem mais de 10 bilhões Mano, imagina isso no seu PC, galera Explodindo, mano Mano, olha isso Eu vou dar um rolê aqui pra vocês verem Olha isso Olha isso O tanto de TNT É só TNT É só TNT Não tem mais nada no mundo Apenas TNT Meu Deus Luiz, você acha que o seu PC vai morrer? Não vai não, mano Você acha que vai explodir? Então, galerinha Comenta aí embaixo O que aconteceria no seu computador Se você explodisse tudo isso E também Deixe aí o seu like aí embaixo Beleza? E é isso aí Já saiu um vídeo no canal hoje Vai sair um daqui a pouquinho também Então, mano Fiquem ligados E é isso aí Vamos lá explodir esse negócio logo Vai, vai, vai Sem enrolação Ai, Luiz, tô com medo Tô com medo Tô com medinho Tô com medinho Faz um sistema Por que que vai adiantar um sistema? Sei lá Fica mais legal Que sistema? Vai, vai Fala, fala Vai Redstone Tá, como? Pega e puxa um fiozinho E depois aciona É com isso, não é? É Ai, meu Deus do céu Quer ver que vai acionar Logo de primeiro? E eu não sei Fazer um sistema de redstone, mano Faz aí então Faz aí então Ele vai fazer mesmo Ele vai ter as cara mesmo De fazer o sisteminha Vamos ver Vamos ver o Luiz Fazer um sistema de redstone Ué, o que que eu tava fazendo? Ah, agora tá bonito Tá, apareceu Apareceu O que que serve isso daí? Tipo, é pra... Belém Jura? Vai chegar lá É repetidor Caraca, eu nunca usei isso no Minecraft Eu sei Eu já Tem que ligar lá com uma alavanca daí, por exemplo Mas só pra ser mais legal Ah, o que que você vai fazer, mano? Ó, vou dedicar o negócio Ó Nossa, um bloco de redstone Passa energia, cara Lógico Caralho Só botar a última pecinha Ele vai acionar Ai, meu Deus do céu Vai, galerinha Quando eu colocar essa última redstone Eu quero ver todo mundo Deixando o like aí embaixo Então vai lá Três Dois Ai, tchau, computador Tchau, computador Foi bom te conhecer Ele vai explodir Será ruim? Vai explodir tudo Vai explodir tudo Vai explodir Meu Deus Eu vou aparecer Meu Deus Meu Deus Meu Deus Olha isso Deixa eu que ela agar mais, sabia? Hã? Deixa eu que ela agar bem mais Nossa, olha isso, galera Ó a vinhinha Nossa senhora Deu um lag do caramba Meu Deus do céu Olha isso Meu Deus Meu pai amado Mano, as águas não ficaram bugadas ali, né, velho? Meu pai amado Tá explodindo tudo Tá explodindo tudo Tá explodindo tudo, bicho Meu Deus do céu Misericórdia amado Não, por que a água ficou bugada ali, mano? Meu Deus Olha isso Será que tá lagado já, tipo, de vermelho? Ó lá Ó lá Não tem quanto tempo vai demorar pra ir O ar que eu mandei Ah, não tem que tá tão lagado Será que tipo assim, se eu deixar ele vai explodir o mundo? O mundo inteiro mesmo Tipo Vai ficar sem nada mesmo Jura? Meu Deus Vai, porque uma tem que ter uma liga Vai, tipo, explodir a outra Olha isso, mano Meu Deus E a água tá ali De boa A água tá aqui, ó Suavona Ah, tipo, a água não vai explodir, né, mano? Era pra ela cair, não era? Era pra ela lógica Hã? Como assim? Ah, não cai mais? Sério? Nossa Olha o que a vila virou, galera Sobrou uma lavinha Alguns bloquinhos Sobrou nada Só as águas da vila Meu Deus Mas eu achei que ela... Ó, quer ver que a tia que bugou aqui, Luiz? Nossa Senhora Que susto que eu tomei, velho Nossa, tio Quer ver que vai, tá bugado as... Não, até que não bugou as chunks Até que não bugou as chunks Ó, lá tá lagado pra caramba Aqui tá suavão Aqui tá suavão Segura o chunk Amarra o chunk Meu Deus E tchau Tchau, Luiz Meu pai amado Olha aí, começa a voar Tem que ter, mano É muito sinistro, mano Amarra o chunk Você não tá mandando essa de novo, né, velho? Todo mundo comentando aí embaixo Segura o chunk Amarro o chunk E tanto TNT que tá voando, mano Não faz Mano, é um mundo inteiro de TNT, mano Eu acho que é a maior explosão do Minecraft Eu acho que é a maior explosão do Minecraft, velho Sério É a maior explosão do Minecraft Certeza, mano Certeza Olha aí, outra vilinha Tem outra vilinha Vamos explodir outra vilinha Outra vilinha Outra vilinha Será que tá bugado o chunk da outra vilinha aqui? Ixi Ixi, morreu Não, não morreu, não Mano, já que aquela vilinha tá explodindo Vamos explodir essa daqui também, velho Vamos explodir essa daqui também Vai, galerinha Vamos explodir essa daqui também, vai Ai, eu coloquei Será que eu tô lagado? Ah, agora foi Agora foi Agora foi Agora foi Chakra Bum Meu Deus Lagou tudo Meu Deus Quando dá esse lag é ruim Quando dá esse... Ai, vai começar a... Vai voar TNT Vai voar TNT Que é um caramba agora Vai voar TNT pra caramba Vai voar TNT pra caramba Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Voa Olha isso, mano Daqui a pouco vai deslagar Daqui a pouco vai deslagar E... Mentira que só explodiu essas três, mano Só explodiu essas três? Como é que nós explodiu mais? É, por que nós explodimos Não sou uma? Eu não tô entendendo isso É, mas vai chegar Vai chegar pra pegar a vilinha Vai chegar pra pegar a vilinha aqui, ó Nossa, vou lá, cara Tô apertando o quê, galera? Eu tô apertando o quê? Olha lá Dropou Olha Dropou Meu Deus Vamos ver se a vilinha vai ser explodida agora Opa Senhor Meu Deus, mano É muito explosão É muito explosão Muito Tipo, muito Tipo, muito Tipo, muito Olha isso Tio do céu, mano Olha Outra vilinha vai ser explodida Ela vai para o jogo Vai para o jogo Tchau, vilinha Tchau, vilinha É outra vilinha, mano Ela tá muito suave ali, mano Vamos ver se ela vai sobreviver, vaquinha Olha lá, vaquinha Olha lá, vaquinha Olha lá, não vai morrer Olha lá, não vai morrer Olha lá, não vai morrer Nossa, eu vou te dar uma oliva, mano Olha lá, não vai morrer Olha lá, eu vou te dar uma oliva, mano Olha lá, eu vou te dar uma oliva, mano Pô, sabe por que o Biff foi preso? Por que? Porque ele era contra a filé Meu Deus, depois dessa eu vou acabar o vídeo mesmo, galera Mano, então se você curtiu, galerinha, já sabe, arrebenta o botão de gostei, beleza? Deixa muito like aí, mano, porque se tiver nosso like eu vou fazer uma explosão maior ainda, beleza? Então comenta aí pra fazer com nook, com TNT, com sei lá, mano, com um monte de coisa, beleza? Então, mano, deixa muito like, se inscreve no canal se eu não for inscrito E me saiu lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza, galerinha? Então eu vou com todo mundo lá embaixo, beleza? Então, meu Deus, meu amor, é isso aí, um beijo pra vocês, meu André Se você não for inscrito, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal Feliz ano novo!